O nosso guia é defensor e Jesus Cristo, nossa vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa. O nosso guia é defensor, nossa vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa. A vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa. A vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa. Pronto, agora dedicamos ao Senhor, nossa ajuda da esposa, e preparados juntos vamos resistir, nossa vitória é certa. A vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa. A vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa. A vitória é certa, com ele o povo unido sempre vencerá, nossa vitória é certa.